Uma pequena pausa em nossa programação. Assista logo mais às 6h30, Telecurso Primeiro Grau. 6h45, Telecurso Segundo Grau. 7h, Bom Dia Brasil. 7h30, Bom Dia Brasil Segunda Edição. 8h, Show da Xuxa. 12h25, DFTV Primeira Edição. 12h40, Globo Esporte. 13h, Jornal Hoje. 13h25, Vale a Pena Ver de Novo, Livre para Voar. 14h20, Sessão da Tarde Especial. Venha passar o Natal conosco, papai. 16h20, Sessão Aventura, SWAT. 17h15, Teletema Especial. Procura-se um Papai Noel. 17h50, Locomotivas. 18h45, Hipertensão. 19h40, DFTV Segunda Edição. 19h55, Jornal Nacional. 20h25, Roda de Fogo. 21h20, Globo de Ouro Especial. 23h15, Desenho Especial. Xirra e He-Man. 0h, Missa do Galo. 1h30, Campeões de Bilheteria. Adorável Avarento. 2h30, Campeões de Bilheteria. 2h30, Campeões de Bilheteria. 2h30, Campeões de Bilheteria. 2h30, Campeões de Bilheteria. 2h30, Campeões de Bilheteria.